Música Esse coração Que ainda É seu Música Diga Que o meu pranto É covardia Mas Se esqueça Que você Foi meu Um dia Diga que Já não me quer Pegue O que me pertenceu E eu mostro A boca molhada A minha boca O que me pertenceu Do que Amém. Amém. Se esqueça que você, você foi meu um dia. Diga que já, já não me quer. Negue que me pertenceu. Eu mostro a boca manhada, ainda marcada pelo beijo seu. Amém.